Meus amigos, é o seguinte mano, tamo aqui com meu carro novo Camaro Conversível E eu acabei mano, de gravar o vídeo que eu acabei de comprar esse carro Ou seja, tamo no meu primeiro dia de carro e hoje vai ser a primeira vez mano, que o meu carro vai pra casa Meus amigos não sabem que eu comprei um Camaro Conversível Então mano, olha só o meu carro e a reação deles mano, vai ser tipo assim, eles não vão acreditar, tá ligado? Tô acabando de sair aqui do Jardim Botânico, que foi onde que eu fiz as gravações do meu carro novo Coronado me ajudou, foi lá comigo Minha reação você já tem, quer chorar no seu vídeo ali eu chorei, você viu? Mano, o Coronado chorou rapaziada, chorou enquanto eu falava, tá ligado? Coronado, você é um monstro velho Valeu mano, curtiu o carro? Não viu mano, você é louco De verdade mano? É merecido velho Obrigado, de verdade mano Rapaziada, o Coronado tá me ajudando aqui a gravar os vídeos, ele que me ajudou a gravar o vídeo comprando um carro novo Ou seja, ele foi lá comigo ver o carro, gravou pra mim E velho, é o seguinte, ele é o único que sabe, dos meus amigos ele é o único, tá ligado? Então, eu quero saber muito a reação dos meus amigos ao ver meu Camaro Conversível novo Ele já tem a frente da 2015, que é o Camaro mais novo Velho, esse carro aqui é um sonho da minha vida E meus amigos eu acho que não vai acreditar Na hora que eles viram esse carro, que eu comprei ele, tá ligado? Mano, eu tô de óculos agora, eu tava meio com... Eu, Coronado, tava com cara de choro Porque, velho, foi muito emocionante o vídeo que eu comprei meu carro E... Tava sol pra cacete, velho Mas mesmo com sol É... Eu gravei o vídeo, mano, sem óculos Quem assistiu, mano Viu que o bagulho foi... Mano, foi surreal, tá ligado? Eu me emocionei Coronado se emocionou atrás da câmera Eu comprei esse carro, chorei com ele chorando Mano, foi... É um carro, mano Semancada Olha isso Tá ligado? É um Camaro, mano Conversível, tio É um Camaro, velho Que... Que bagulho, louco, mano Como que existe um bagulho desse, né? Volante gira, velho O volante gira aí, mal de Camaro Olha lá, ó Deixei meu Camaro antigo pra comprar o novo Só mudou o painel Porque a gasolina falta do mesmo jeito O painel ficou mais bonito A gasolina ficou azul agora, né? De lá, 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 anjo Mano Tô bonitão agora Peraí, na moral, velho Que carro louco, mano Gente, eu tô indo pra casa agora Cês imaginam, mano Que eu comprei um Camaro E tô indo pra casa agora E meus amigos nem imaginam Entregado? Eles vão ficar sem mancada Ninguém espera que você vai sair de um Camaro Pra ir pra um Camaro conversível É, mano Ninguém... Vai bugar Não vai entender nada Mano, eles tão imaginando Eu acho que qualquer outro tipo de carro, mano Menos Camaro Porque... E menos conversível Porque você não tem conversível É isso? Ninguém vai entender nada Ninguém, mano Porra Dois, viado Dois, dois conversíveis Agora eu tô com a Land Rover na pista É um arraso Conversível E meu Camaro Conversível também E eu vou deixar meu chamete Inconversível também Mano, sem mais enrolação Vamos partir pra casa Mano, se liga nesse carro, velho Mano Pipoco que ele dá, velho Mano do céu Muito fora esse carro aqui Velho Que carro magnífico, mano Na moral mesmo Mano, é um carro Dos meus sonhos, mano Porque Quem não sabe Acho que todo mundo sabe Na verdade Que O Camaro É o carro dos meus sonhos Tá ligado? E agora eu tenho um Camaro Mais dos meus sonhos ainda Porque é um Camaro Conversível, manja Então, mano Eu tenho um carro dos meus sonhos Duplicado por dois Mano Que bagulho da hora, velho Na moral Eu acho que eu vou desligar O ar-condicionado Porque Parece que eu tô no ar-condicionado Com a capota aberta Não tá fazendo efeito nenhum Tô no sol do mesmo jeito Mano Essa estralada Que esse escape dá, mano É magnífica Sério Mano, vamos chegar lá em casa Assim que eu chegar lá Vamos pegar a reação Dos meus amigos Ao ver meu novo carro novo Meu novo Camaro Você tá maluco, mano Que carro foda Rapaziada Cheguei já em casa Tá ligado, mano Eu acho que os moleques Não devem estar em casa Mas, mano É o objetivo, mano Eu cheguei Eu não sei quem tá em casa Eu não sei quem tá aqui Quem vai ver Quem não vai ver Velho, eu cheguei de surpresa Realmente ninguém sabe O carro tá aqui dentro Fiz um mega videoclipzão pra vocês Espero que vocês tenham gostado Bora Bora, bora Eu vou chamar os moleques Mano, tem muita gente aqui Caralho, o Thiago caiu Mano, deixa eu terminar o Thiago Fazendo ali Vai ter uns bombons Mano, o Thiago caiu, velho O Thiago caiu, mano Mano, eu não sei o que os caras estão gravando Vamos terminar aqui Vamos deixar todo mundo aqui, tá ligado O que que você fez? Depois do vídeo, mano O Thiago tá gravando Eu tô muito ansioso, de verdade, mano Mano, se os moleque tá animado Nem viu o meu carro Imagina quando eles vêm, mano Você tá maluco? Eu vou só esperar eles acabarem ali Já vou chamar estoque Gente Acabou? Acabou Viado, você vê o que eu fiz, mano Eu vi, mano Você caiu, viado Não, mas foi legal, hein Pelo loucura Pelo loucura Mano, vou falar uma coisa pra você Que eu encontrei meu carro novo Já achou? Ele tá na garagem Já comprou? Mentira Mais um? É, por isso que é conta de dinheiro Não, eu tô falando, mano Vamos ver que carro que é agora É acima daquele ou é só pra zoar? Não, é sério Mas você vendeu o carro pra poder comprar esse? Aham Você vendeu o Camaro? Primeiro carro que você vende pra comprar um É verdade, mano Só tem tudo com o pão Então agora é isso Vamos lá ver, vamos lá ver Mano, você é mancada? Eu quero ver, eu já vi o carro, mas eu quero ver muita reação de vocês, mano Vamos indo devagarzinho É, mano Não, 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 não Não, eu ia pegar água pra você não conseguir conversar Deixa eu ver Qual carro você acha que é? Vamos manter atrás de cima e tentar chutar que carro que é É, qual, qual? Você acha que é uma Kombi? Acho que é uma Kombi Ah, sai fora Pelo jeito que eu tava com esses dias A Porsche, mano A Porsche Não, eu acho que a Porsche ele não traria uma Porsche Eu acho Não é carro velho então, é carro velho Não, é o Pops Ah, tá Ah, é velho, pode ser velho? Pode ser um Porsche Pode ser um Porsche Eu acho que é um Jaguar Verdade, pode ser um Jaguar que ele fez estorco É E se for um M3, mano? M2 É um bagulho assim, mano Mano Você comprou um M3 Posso falar, um bagulho? É Vocês vão até querer saber Mas eu vou falar só depois Se eu falar, vocês vão saber Não Se eu falar o que eu ia falar, vocês vão saber Pera, pera, calma aí Calma aí Vamos indo, mano Não, vamos indo Tipo assim Na hora que eu falar Ah, é um bagulho muito louco Pfff Gredo, é álcool, pô? Ai, vou no meu olho doer Ah, ai, Deus 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 Eu percebi Olha só, meu Passaram pelos olhos aqui Vai, viado Eu quero ver Eu não vou falar uma coisa Vem vindo Daqui não tá vendo Lembra Lembra que eu falei Que era o meu sonho? Nossa, minha Mentira Ah, pô Calma Caralho Caralho Não, ó Não é, meu sonho Caralho Tô, viado Mitei, né Tem Bluetooth aqui? Tem Tem Bluetooth Que pariu Eu queria o Bluetooth, mano Caraca, viado Olha isso Mano, eu sortei do Ah, ganhei Esse é o Zói Eu não pago, não, pra você ver Aliado, essa lanterna é muito bonita Nossa, é Foi uma troca justa Foi uma troca justa Foi uma troca justa, não? Foi Mano, sem mancada, velho Você tá com dois carros Conversível Conversível, cuzão Que bagulho da hora, velho Parabéns Eu sempre descomprou conversível Porque tava furando o teto Aliado, outro É Igual a de mostrar o chifre Pelas ruas É, porque eu tenho amigos Chifros, né É, e fodeu É, eu tava usando andar com você Tem escapão, né Olha o escapão Mano, dá uma acelerada, Thiago Pouco, né Nervoso Ô, cadê o Renato? Cadê o Gui? Cadê a minha cabeça? Nervoso, né, mano? Nervoso Esse tem bluetooth Tem, tem Solzão Não, Thiago vai quebrar Não mexe, não Não é aí que mexe É aqui, ó Só perto Outro botão Outro botão Aí Mano, olha Olha Que fácil É o truco 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 É o truco, né, mano? Valeu, velho Será que eu vou ter que serrar o teto do meu carro também? Todo mundo vai ficar conversinho Mano, sem mancada É um carro, mano, diferente Não a chave Londrina, velho Você tá... Aí, ó Ô Thiago Finalizar ele assim, ó Não, eu vou deixar aberto, viado Você puxa, peraí Ó, só pra você saber Você tá abrindo ou não? Não Fechando? Ó, pra você coisar, você volta, puxa e coisa Ah, na mão? Caraca, viu? A trava é? Nossa, que velho Que uma faixa invejoso Ô, Léo Em Londrina não achava, mentei, comprando Aí, ó É só destravar, ó O resto ele faz, ó Só tem que destravar a trava Entendeu? Nossa, Léo do céu Legal, né, mano? Não, mano Gostou, Titi? Bonito, né, mano? Que bagulho louco, viado O barulho é nervoso, não é, não? Nossa senhora Caraca, viado Ih, tá no burro, né? Gente, homem Mito, neguinho Abre esse capô aí pra nós ver Eu não esperava que você ia aqui, né? Ô, caraca, como que você entrou? Eu vou falar... Eu vou falar bem real pra você Eu não sei nem como você achou um carro Mano, é impossível, mano, esse carro aqui Gostou, velho? Que pariu Mano, eu acho... É um Camaro Louco Só que conversível Lembra que eu falei que eu tava procurando... Você deu Nossa, ô, Renan Você jogou álcool em gel tudo aqui na minha lente Foi, mano Cara louco Falei limpar, né? Limpar É que enfim mudaram a chave do Camaro, né? Que parecia a chave de espumilho Do certo? Ó o volador do ônix É, o volador da minha lente Tá Mas mano, lembra quando eu falei pra vocês que eu... Que eu queria comprar o meu sonho de novo? Verdade Mano, o Camaro é um carro que eu sempre quis na vida E eu comprei, mano... Outro É, mano Tipo, ó... Pode ver, não tá quebradinho no cantinho Tá tudo juntadinho Ah, não Sai fora Não, Renato Cadê o Renato, mano? Renato vai babar Renato vai, mano Sabe por quê? Eu lembro o dia que eu comprei o meu Camaro O... Ele comprou o amarelo e eu comprei o branco Aí ele falou Léo, eu sabia que era o seu sonho ter um Camaro E o sonho dele também era ter um Camaro branco É, mano Eu sei qual carro você vai comprar o próximo Qual? O 150Z conversível Não Tem, tem Tem, o pior que tem Tem, tem O Gui, o Gui ama Camaro O Gui, mano Ô, ele vai ter um Camaro Mas cadê eles? Ele quer um Camaro preto Mano, e você resolveu alguma coisa com a Dani Alguma coisa, tipo, particular Nem sei, nem sei É, particularzão Entendi, entendi Mano, foi como eu falei Meus amigos não sabiam que eu ia estar chegando com o carro novo Então, mano Quem tá aqui em casa É os meninos Daqui a pouco Então, o Renato e o Gui vão chegar? O Renato e o Gui vão chegar Hã? Mas vai dar uma volta Mas, ó, o Thiago não vai andar Vai tomar nos seus olhos Você não vai andar no meu carro O Renato e você não vai andar no meu carro Isso? Você quer tomar clickbait? Não, eu quero que você se lasse Porque você bateu o Z E o Renato um dia que eu comprei o carro novo Ele bateu o meu Camaro Vocês... Vocês dois batem todos os meus carros Aí eu quero que esse carro não batam O que que isso tem a ver com a paçoca? Você vai bater sem andar Eu quebrei um farol Porra! Tá escrito V6 no motor por quê? Por que tá escrito V6 no motor? É V6? É? Esse não é V8? Não, é V6, velho É V6, sabia não? Esse que é do V8, burro A cara do estágio do Thiago Ele bugou Eu gosto de carro Esse Camaro tá mais forte que o meu, mano Não tem como, velho E o meu filtro Não tem isso aqui, ó Não, essa barra não Não, mas eu vou colocar Vou colocar filtro Vou colocar estágio 2 Remap de câmbio Vou colocar até nitro, viado Vai, não O Getúlio falou que vai pôr nitro no meu Camaro O Camaro vai ter nitro Vai, não Se lasca Você é o que eu quero fazer? Um Tik Tok aqui, ó Andando com BBB rebone pela vila Não, agora eu vou fazer uma cor louca Mudar, né? Mudar a cor Vou, mano Vou fazer Mano Zero, velho Na moral Esse carro, mano Fala uma coisa pra você Tá bem cuidado Tá novinho Olha o detalhe do bagulho Amarelo fluorescente Ah, sai fora Nossa, tão bonito, mano Não Eu quero fazer no meu carro Vai no seu Pode fazer o vermelho Igual do... Igual do... Igual do Porsche E você fazia de rosa? Ah, certeza Não, mas eu acho que esse aqui é de rosa não, mano É esse aqui não, né? Ah, branca Eu achei o nome que eu vi na cor Valeu, mano Parabéns Eu quero dormir aqui Vamos, vai dar um rolê hoje à noite ainda Nossa, eu quero Eu também Mano, imagina eu não ir pra pra praia Você tá... Nossa, eu quero, mano Já marcar uma viagem pra pra praia É Rapaziada, mano Eu quero já marcar uma viagem pra praia Descer com meu carro novo pra praia Já quero, mano Modificar ele Vou colocar filtro Como eu falei Vou colocar... É... Remap Sajo 2 Remap de câmbio também Então, mano, esse Camaro aqui Eu vou deixar um carro mais forte da casa Eu acho que por ele ser mais novo Ele é mais forte já que o meu carro, tá ligado? O antigo Camaro que eu tinha Velho Parece que ele é menorzinho Mais bonito Então, né, mano Fecha essa porta aqui, deixa eu ver Não, olha aí, tio Tipo... Mano, olha essa thumb, viado É, velho Olha isso Olha eu aqui dentro, fazendo as minhas novinhas Ah, é muito mais bonito Ei, na moral, muito mais bonito que o normal Não, mano, é muito Ele é... É tipo... Chega a ser ignorante de tão bonito que é Não, ele é, velho Na moral, eu também acho isso Tipo... Eu fiquei com medo, sabe de quê? Tipo... Você falar assim Ah, mano Nem é tão legal, tipo... O carro... Só tirou o teste, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado, mano Mano, eu acho esse carro o mais lindo dos Camaro, mano Esse carro tem uns 60 mil de diferença Esse carro aqui é caro, viado Mas... Mas... Esse aqui é 200 mil reais É... Mano, é muito caro, mano Agora o bagulho é o seguinte Um dia Vou falar pra você Um dia, mano Tipo... Não agora, que eu acabei de comprar o carro Estou depreciando ele Estou valorizando o meu carro O meu carro é muito foda Mas um dia, mano Eu vou pegar a minha Land Rover E meu Camaro E vou comprar um carro muito foda, mano Ah, não Mercedes, compra a Mercedes Mas... Sai fora, cara Explode a bomba, não Não, mas você entendeu? Um carro muito caro Mas que carro que dá pra pegar? De juntar os três? Um milhão A Lamborghini Lamborghini, a Ferrari Você não pode ir direto pra Lamborghini Um dia, não Um dia Quando eu ficar... daqui a pouco Um... Pode ter semana que vem Mas, mano Eu ainda estou apaixonado pelo Camaro Agora essa aerofolinha Não, dominou Esse aerofol é mais bonito que o outro O outro parecia uma rampinha Esse aqui tem no jogo, esse carro aqui Nossa, que coisa linda, mano Você viu o bagulho que eu mandei nesse carro? O que? O que? O que? O que? Legal, né? Essa lanterna, velho Dá vontade de ficar olhando pra ela É uma lanterna Ela é muito mais bonita que a outra Pelo menos nas duas horas Oi Eu sou o braçã dentro do carro, viado Ah, até você apertou a chave Ih, seu... Eu tô que foi meia hora que eu tô ligando essa porra Como é que desliguezinho pra controle agora? O mesmo botão Leandro, vou postar uma foto agora no Instagram Ah, vai, te dou um tapa na tua cara Vocês não sabem o que aconteceu O que? Bem, juro Tava gravando um vídeo Coronada comigo Mano, não saiu no vídeo eu comprando um carro novo Mas olha o que aconteceu Fui lá no Botânico gravar meu vídeo Mano, aquele vídeo da hora, tá ligado? É do coração que você grava esse vídeo Aham Chegou um casal com quatro carros Falou Acabei de casar, deixa eu tirar uma foto do seu carro Eu falei Mas nem eu tirei a foto do carro Ah, mas rapidinho Deixa eu tirar Juro, mano Eu parei de gravar Eu falei, ah, tira a foto Ele tirou a foto Vou mostrar pra vocês Vídeo Ô Seu carro novo Meu Já sei Ô Leandro tá trocando nós Não Cara, não é dele não Cara, não é dele não Cara, esse carro é meu E o casal foi lá tirar foto do meu carro, viado E aí veio outro casal Ó, ó Qual que é a chance? Outro casal Esse aqui, ó Outro casal Outro casal Caralho, viado Esse casal é mais top Tá fazendo coronada ali atrás, viado Cadê ele? Ih, ô Ô, biótica, eu até falo Ó, ó Ó, ó É, filho É, filho Podia ser nós, mas Ih, vim na pora Mano, juro Tava no festival tirar foto do meu carro Eu não queria que eu conseguir gravar o vídeo, mano Vamo tirar foto também, vai Tirar foto, mano Vamo andar, filho Sai daqui, dá meu carro aqui Você tá mexendo meu celular aqui Ó, até que enfim mudaram a chave, né Mudaram, mano A chave era da mais nova, mano A chave parecia de um céu Olha aí Essa parte aqui ó O Fábio é o mesmo Qual? O farol, gente, a lateral é a mesma, né? A lateral é a mesma, mas o farol... Mas o teto, mano, não é isso, tá vendo? Ô, entra no carro, é baixinho o teto, não é igual o da Land Rover. Ah, meu mesmo teto não é igual o... Não, é mais baixo. Sai daí, ó, o que você tá falando? Legal, mano. Mas aqui essas entradas diárias... Ah, meu Deus, é... Não, esse aqui é muito bonito, mano. Quem tinha um desse, mas não era conversível, era o Mycola, né? Mycola tinha, mas não era conversível. Mano, mas eu queria o conversível, mano. Eu não queria trocar um só o ano mais novo. Eu queria trocar... mudar, mano. Você quer do dia 19, mano? Não, 2015, velho. 2019, o bagulho é revolucionário. 350 mil. É. Mano, vai ver a vizinha, viu? Vamos fazer a TAMB. Bora, liga aí, liga aí. Pode, fizeram esse carro tão gostoso que tá aí, mano. Você quer fechar o vidro? Eu quero ver esse carro no chifre. Ah, tá. Pode fechar. Vai furar o teto, meu, deixa não. Travou. Cuidado do céu, esse motorzinho aí. Massa, né? Ficar o motor turbo, fechar mais rápido. É mapear, ó, capota. Vixe, olha lá, medida de nível do combustível baixo. É, não, é mal do Camaro já. Ele foi a mão do burro. Vamos pra novo já. Aí, foi, foi. Não, não, não peça não. Ele peça na mão daí. Vai na mão? Ó, puxa, vira, travou. Vai. Pra outro lado, burro. Você tem que virar, Zé. Nossa, mano. Presta atenção, ó. Ó, olha pra pé. Olha pra pé, essa baixa, puxa pra baixo. Puxa pra baixo. Gira. Vira. Gira. Viu. Vira. Tem que fazer pro-air pra ligar o carro. Pia do céu. Calma, gente, ele é loiro. Sabe o que tem que fazer aqui? Ah, não dá, né? O quê? Teto estrelar. Ah, não, não dá. Não. É, buzinha tem. Nesse carro tem, né? No Land Rover não tem. Parabéns, né? Eu tenho Bluetooth, mano. Não dá pra ouvir isso. É boa, tu não tira, hein? Não, mano. Vem, você sabe o que vai fazer? Cachupira, pô, mano. Vixe melhor. Cachupira. Ih, esses dois em um. Não sei. Ih, invejoso do passinho. Invejoso do passinho. Quero ver se um dia você não tiver aqui um dia. Se não tiver aqui um dia. Se não dá, ele empresta, viu? Pronto, a coca é fanta, hein? Rapaziada, meus amigos já tá... Já tá inventando, já tá inventando o modo. Mano, os meninos já tá vendo o que dá pra fazer no carro, pra colocar aqueles... Não, é tão bonito. Tão lindo assim, gente. O Miguel quer colocar todos os bagulhos de preto e o Renan quer deixar o original. Eu acho que eu vou deixar um pouquinho original, se mais pra frente... Como que chama? Máscara preta, como que chama? Máscara negra. Máscara negra, isso. Rapaziada, eu vou fazer o seguinte. Vou esperar o Rezinho e o Miguel chegar, os meninos chegar. Eu tô aqui, eu tô aqui. O Gui, o Gui. Ô, o Gui, o Gui. Eu vou esperar o Renato e o Gui chegar, que eles saíram. Aí eu mostro o carro pra eles. Nem que foi de noite, tá ligado? Porque na hora que ele chegar, ele já vai ver mesmo, tá ligado? Eu só quero ver a reação deles. Tem que ter registrado o vídeo. Isso. Né, tipo, de ver eles vão ver de qualquer jeito. De ver eles vão ver, mas eu quero ver a reação, tem que ter registrado, igual você falou. Tá. Mano, então é isso. Vou deixar o carro aqui, deixar aberto. E na hora que o Rezinho chegar e o Gui... Eu também, mano. Vamos sair de noite? Vamos ali naquele lugar que... Que não é aquele dia lá? Que você perdeu o celular? Vamos! Eu vou aqui lá. Vamos! Vai que é o velho que eu tô aqui. Ah, velho não, né? Não, um novo, só que não precisava ter. Não precisava ter. Vamos, vamos, na... Não querem, não, tá? Caipirinha, caipirinha. Se eu perder mais dois, não é comprar outro carro. Mas eu não vou. Ainda bem que eu já estou aqui. Eu não vou tomar, eu não vou tomar. Não, que nem caipirinha eu gosto mais. Nossa senhora, eu peguei uma raiva disso. Muito boa tarde, rapaziada. E o seguinte... Rezinho tá... Na dieta. Que porra é essa? Mano, cara, mas você não pode ver, viado. Mas o que é isso? Na dieta, não? Ué, bolo de chocolate? E a nasanha? E aquele torte que a gente tava comendo agora um pouco? Não, mano, eu vou falar uma coisa, Viado. Esse é nasanha. Renato do céu. Vou dançar com uma cara de querer. É o amor da minha vida, Vê aí. Ui, tá chegando a dedicação pra mim aqui. É, mas pra todo mundo... É, porque vocês são o amor da minha vida. Ah, não. Eu estou dobrado, já. Já tenho o título, já. Ele des declarou para os meus amigos. Ô, ri. Eu sei que você chegou ontem de noite, tá ligado? Você chegou a ver o carro, mas, mano... As pessoas estão gostosas, hein? Eu não vi. Ah, não. Gente, parece que tá bom. É banana. É brigadeiro. É banana. Deixa eu te perguntar que vídeo vai fazer agora? Agora? É, esse vídeo. Do carro? Você esperou tomar um banho rapidinho? Eu ajudo? Você já viu? Meu carro? Ah, eu vi na garagem. Então. É, o Gui não viu e nem o Renato. Eu tô com um verme. Eu tô com um verme de querer ver o carro. Não, vamos lá ver. Não, ideia, ideia. É verdade, agora é dele. É? Aham? É o do Camaro. E Camaros? É mano, na moral. Esse vídeo é o Thiago atirando em alguém. É o único que não tá aqui e tá todo mundo. Vem cá, vem cá. Mano, você é mancada. Deixa eu ver. Ficou legal. 3, 2, 1... Nervoso mano. Outro Camaro? É velho. Conversivo. Eu e o Leo sabe como que é difícil achar Camaro conversivo. Ganhei velho. Comentei muito. Quem ainda não tá participando, mano. O Renato vai fazer um sorteio também. Mano, é um Camaro conversivo. É velho. É de 2015, boca. Tem uma pergunta. Como que você encontrou? Não, vou falar a frase do filme. Aonde você arrumou esse Skyline? Mano, é difícil velho. Ele é igual o do Mycola e o modelo. Só que conversivo. Só que conversivo. O meu era 2013. Agora eu peguei um 2015. E agora é conversivo. É velho. Não, mas tudo isso, Carlos. Mano, tudo isso. É bonito. A gente tá abritracei dele. Mano, você arrumou um desse, né? Não acha mais. Não acha, juro. Não tinha aqui em Londrina. Não? Não. Ele tem até bundinha. Deixa o Renato dar uma voltinha e fazer um grau. Um drift. Duas coisas que é difícil de achar. Duas coisas que é difícil de achar. Principalmente em Londrina. O que? Um Camaro conversivo. E o moreno da sua vida. E um urubu com diarreia. Agora, será que você aguenta a Mercedes? Mano. É o meu motor. É o meu motor. Deixa eu ver se a chave tá aqui. Parece que eu tô. Você consegue abrir só apertando? Mano, olha a chave dele. Que bonita. Mano. Igual do Celta. Igual do Onix. Seu zóio. Da Montana. Vai, abre pra nós. Vai, abre pra nós. É, Mano. Parece que já vem quebrado. Tá chavei. É a nossa primeira parte. Não, é. É. A manual. Ô barulho. Gostosinho, né? O barulho dele é bruto. Gostoso, mano. É barulho de panela. Mano, tem um carro desse carro aberto, mano. É outra coisa, velho. De verdade. Pervoso. Mano. Viado. Não acredito que você comprou ainda um barulho desse. Mano, eu comprei. Ele não perde o porta-mala. Que nem a Land Rover quando fica conversível. Vai ver se o buraco ir? Fica. Não é igual a Land Rover que tem um bagunzinho que tampa. É. Ele fica levantado. Mas velho, na moral... Não, não mexe muito não, Renato. Você é um perigo mexendo nas coisas. É. É. É igual o nosso, mano. Por dentro. Pessoal, mas me explica. Por que você pegou outro Camaro? Mano, eu sempre... Eu sempre... Lembra que eu falava, mano? Meu sonho é Camaro? Eu não gostava de outro carro. Aí na hora que eu vi que eu ia vender o meu carro e surgiu uma proposta de eu pegar um Camaro conversível, tipo, eu não ia sair do meu sonho, tá ligado? Mano, na moral, velho. Tipo, depois que eu peguei o Camaro 2013, eu vi... Vai descolar aqui, ó. Quer descolar? Não, não. Não febre. Mano, olha esse aerofoliozinho. Mano, olha essa traseira, velho. Esse parol aqui, ó. Tipo, eu peguei o meu sonho mais novo, tá ligado? O Miguel, o que que tem um negócio desse aqui, ó? Tem uma da cabeça. Tem uma da cabeça. Tem uma da cabeça, seu Otávio. Você só pode tirar aquela foto sentado na traseira. Por que? Tem um negócio no meio. É, só colocar no meio do Rego. Gostou, Gui? Você que quer um Camaro conversível também, mano? Mano, falei que o meu sonho era ter um Camaro conversível. E, mano, é muito difícil achar. Muito, muito. Você não comprou o Camaro do Leo? Você não comprou o Camaro do Leo? Não, a gente conversou. É porque não... Agora não era o momento, tá ligado? Não era o momento certo. Tá faltando tempo. É, faltando tempo. Tempo o Leo tem, né? Tempo o Leo tem. Tempo o Leo tem. O Leo abriu a concessionária, filho. Mano, não, velho. Olha, velho, que bagulho. Mano, a frente dele é muito bonita. Ele conversível, velho. Tipo, é o mesmo carro, mas não muda um pouco? Será que muda? É outro carro. É outro carro. Ele é mais no chão. Ele é mais embaixadinho, parece. Mano, uma coisa que eu senti... Você sentiu ser mais forte ou não? Não, mais fraco. Mas eu vou... Mas nesse carro... É, mas nesse carro eu vou fazer tudo. Com o Mercedes Getúlio, vou colocar nitro. Pode fazer, ó. Nitro! Nitro. Vou pôr. Ah, não. Colocar o pé, o Ted já tem. Mas eu vou colocar nitro. Ah, porque o meu outro carro já era remapeado, tá ligado? Aí esse aqui é originalzão. Eu vou deixar o bagulho e... Parece que tá com fome. Olha lá, olha quem que tá... Olha quem que tá de zoio. O que? Não, depois que eu preparar a minha, Renan... Aí vai... Tá banheirando aqui. Sério, mano? Pô, o bagulho é forte, velho. Não, é forte aí mesmo, tô zoando. Não, mano. De verdade. É bonito, né? Na hora que eu preparar o carro... Mano, vai ficar incrível. Tem muito barulho pra fazer. Nossa. Eu vou colocar, vai ter até o botão de nitro, mano. Vou. Não faz nada. Vou, vou. Falei. Quem que falou pra colocar? Supercharger? Fala, fala pra ele. Por que você não vai pôr? Porque o dinheiro você vai gastar que você comprou outro carro. Qual que é o seu prazer? Comprar carro. Lógico que não. Eu vou deixar esse carro forte, mano. Mano, você não entendeu. O prazer não tá nos bens materiais. Ele gosta de Camaro. É, mano. Então vai deixar o Camaro mais forte de Londrina. E eu vou tomar um pau. E você também. Minus ele. Mano, você já é fácil, não? Você... Do Renan... Do Renan vai tá... Mas que foi isso que aconteceu ontem de ontem. O único que não vai levar pau aqui é eu. Por quê? Sabe por quê? Porque meu vizinho não sai da vizinho. Mentira, o único que não vai levar pau sou eu. Sabe por quê? Você não tem nada? Não tem nada, vou tirar a raça pra você. Não, você tem uma lancha, viado. O Miguel, o Miguel, ele come uma lancha de seu... Eu tenho que ser bem, hein? A mais que nós. Eu não entendi. Mano. É... Mano. É... Mano. É... Não falei, Manu. Não fez nada. Já não sei nem mais. Velho, na moral, tô feliz em ter conquistado o Camaro, de verdade. Porque eu não ia nem trocar de carro esse ano. Eu ia ficar com o Camaro porque eu gosto do Camaro. Parabéns, gente. Valeu, mano. De verdade, velho. Eu tô... Sabe o que eu tô esperando? Ele falar é trolagem. Não é, mano. Não é, velho. Meu, de verdade. Não, já... O meu carro já tá lá no G, né? Já tá... Ah, não. Eu fico mal. Eu fico um mês mal, mano. Ele falou assim, Gui, eu comprei um carro novo. Fala pra mim. Não vou falar. Mano, eu comecei a CT. Eu não briga, velho. Como se me dá um bagulho ruim na cabeça, na barra. Ele já é, né? Ele quer saber de tudo, velho. Eu quero, hein. Ed. Vai ser legal agora que você vai fazer drift de conversível. Hum... É mesmo. Vai fazer? Um pouquinho eu vou fazer. Uma rotatorinha? É. Mas, mano. Brigado de verdade. Vocês sabem que é meu sonho, o Camaro. De verdade. Então... Mas você devia ter vindo um pouco mais cedo, mano. Hoje a gente tá todo mundo cansado. Aí a gente falou... Calma, não. Foi trolar. Não, é de verdade. Hã? Não. Melhor não. Renato, o meu último Camaro você bateu? Ah, mas deixa eu andar. Não, não. Não, vou deixar. É o último andar. Você tá maluca? Pô, mano, meu para-choque tá tudo aí retadinho. Aqui, ó. O outro tá tudo caído pra fora. O Renato... Sabe o que eu vou parar quando eu ver o Renato sentado ali ligando a chave? Hã? Quem andou, andou. Quem não andou, não anda mais. Hã? Mano, essa frente dele é bonita, né, velho? Pra caralho. As bonitas aqui, ó. Essa entrada de ars. Pintar as pincelas de amarelo, mano. Nesse carro aqui. Amarelo. Intlorescente. Vai por mim, escuta aí, ó. Escuta, pai. Renato, fica perto da pincela ali, só passar. Renato, rapaz. Que pau, Renato. É o quê? Piscica bonito, ó. Olha aí, viasso. Nossa, tchau, a frena. Igualzinho. Amarelo cítrico, mano. Amarelo cítrico. Vamos ver. Mano, brigadão de verdade. Eu tenho vontade de fazer isso no meu carro, nessa cor aqui, ó. Na Mercedes. Passou da hora de você fazer já. É mesmo? Parece um táxi, é um. Parece que o... O quê? Parece que o Coronado tá com preguiça. Olha, o Renato falou, eu tenho vontade de fazer meu carro, o Coronado. Mas nem ele inteiro? O Coronado já... Ah, não. Ah, não quero, não. Mas, mano, brigadão de verdade. Rapaziada, eu mostrei o carro pros meus amigos. De verdade, velho. Eu tô muito feliz porque é uma conquista muito grande pra mim. Muita gente pode pensar, mano, você sai de um Camaro pra pegar outro Camaro. É, mano. Sai do Camaro pra pegar outro Camaro mais novo. Um Camaro conversível. Porque, mano, é meu sonho, tá ligado? Não adianta... Mano, não adianta você comprar um carro de meio milhão e não for aquilo que você sempre quis, tá ligado? Meu sonho desde criança foi ter um Camaro. Eu tive em 2013, agora tenho esse aqui em 2015. E, velho, tô realizando meu sonho. Tô gostando demais do carro. Vou aproveitar esse final de ano com ele. E, velho, vai demorar agora pra mim trocar de carro. Se Deus quiser! Uhuuu! Não. Dois meses. Oi, Renato. Pia, velho. Pia, velho. Pia, porra! De onde que vem isso aí? Olha o síndico. Olha o síndico bem do nada. Só olhou com a cabeça assim, ó. Tá chuva, fecha, né? Tá chovendo. É, daqui a pouco eu acho que vai chover mesmo. Deixa eu fechar aqui. Sai, 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 sai. Você quer fechar? Sai, 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 sai. Vai quebrar, vai quebrar. Por que você ligou o motor aquela hora? Não, 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 não. Tá doido? Vai quebrar, filho. É, vai ter que perverbalizar. Renan, abaixa, abaixa. A luz de gestão acesa. Ah, é? Não, lembra? Olha lá, olha lá. Tem que ligar o carro. Ah, tem nada. Liga aí, liga aí. Liga aí. Isso aqui não é Mercedes bomba não, filho. Vai, liga aí. Olha lá. Ah, olha lá. Olha lá. Liga lá. Uma montanha de luz acesa. Apagou tudo. Ai, viu? Ah, caramba. Não é Mercedes aqui não, filho? Fecha aí em cima pra ver. É só puxar e rodar. Boa. Massa, né? Que da hora. Top, né, mano? Só que isso aqui não tem como usar só no controle, né? Como assim? Toda hora você tem que vir na mão aqui, né? Isso, essa parte é manual. Você destrava, vira e... Quebra. Quebra o céu. Não é bomba isso aqui não, filho. É, mano. Que beijoso, Camaro. Bom, rapaziada, tirei a foto aqui da Thumb rapidinho porque já começou a chover. Mano, fechei o carro. Tomara que não vaze por dentro. Primeiro teste de chuva do carro. Tomara que não entra água por dentro dele. Mas é isso, rapaziada, mano. Como eu falei, mano, o Camaro conversível sempre foi meu sonho. O Camaro em si sempre foi meu sonho. Então, velho, quero muito agradecer, mano, quem apoiou o Camaro no canal. E, velho, eu entendo todo mundo que tá falando que eu troquei seis por meia dúzia. Que eu troquei um Camaro por outro. Mas, velho, tenta entender. Imagina você criança, mano. Você tem um carro na cabeça que você sempre quis ter na sua vida, tá ligado? E, velho, o meu era o Camaro. Então, mano, o dia que eu pensei em trocar de carro era, sim, já um Camaro. Eu não quis sair do Camaro, tá ligado? Eu só quis pegar um mais novo e o mais da hora que era um conversível. Então, velho, pra mim foi sensacional. Espero que vocês gostem do carro novo, tá ligado? Porque, mano, pra mim isso aqui é uma conquista, é um sonho. É sem palavras. Então, mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe muito seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito, demorou. E, velho, aguardo o próximo vídeo porque é eu mostrando esse lindo carro pros meus pais. Porque, mano, minha mãe nem acredita que eu comprei um carro desse. Mano, eu juro pra vocês, é uma baita conquista. Às vezes vocês estão acostumados já no YouTube, só carro foda, tá ligado? I8, R8 e, mano, Porsche, velho. Na vida não é vivência só de Porsche e carro de um milhão, não. Não é Ferrari, Lamborghini que vai fazer o povo feliz, não. Camaro, mano. Tipo, sempre foi meu sonho, sempre vai ser. Eu só tenho que agradecer a Deus. E é isso aí, rapaziada. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito, demorou. Valeu, falou, fui. Tchau, tchau.